alô galerinha, gente amigas, gente bonita o nosso canal aqui no canal gravando direto da Reina e Nuc do barco de 3, 6, 7, 10 o programa a página de Gerseril Neri ao vivo qual can é o torneio do Pará é o torneio do Pará Gerseril Neri torneio do Pará O meu amigo aqui, Karine Stokin, para a casa do final de 10, e no canal do sinuque do recorde, sinuque do recorde preso, tem que ir no joguinho de sinuque de Brasília e região, hein? Ô, genteira, genteira jogou muito, hein? Genteira jogou! Quem sabe na arte, quer falar? É, é o jogo, hein? É o Torneio de Pará, hein, Pará? Olha pra cá, Pará! É nóis, é nóis aí! Torneio de Pará, ao vivo, aqui direto, na arena, buraco-baco! É nóis, Rocha! É o Pará, ao vivo, garoto! Olha lá, tudo aqui do Recampo! Vem! Oi! Vai fazer o quê? Eu sei, né! É, 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 do campeonato. Olha a sua voz conhecida. Narra que é partida. É, olha a sua voz conhecida. Esse é nosso amigo. Marinaldo. Marinaldo de onde? Olha o paraíso. O atual organizador do campeonato. A sinuvinha brasileira. Maravilha. Por favor, 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 por favor. Canal do aqui do Recanto. Canal da sinuvinha do Recanto. É aqui no Gama, Ponte Alta. Olha o clássico aqui do torneio aqui do Pará. Arena Snooker. Pará Cubaco. Pará da 16, lote 10. Já dá tempo, viu? No setor oeste do Gama. A partida começou agora, viu, pessoal? Está 1, 0 a 0. Neri vai para a bola. Joga a bola muito bem. Vai o Pedrinho. Analisou bem a partida. Vai tentar tirar a bola na boca. Resolveu mudar de opinião. Tentou matar a bola com a 12. Olha, ele descolou a bola mais. Ficou um pouco difícil para ele. Neri caprichou na bola, mata a bola 3. Tentou pegar a bola 11, não conseguiu. Vai tentar dar um prego. Cega a bola. Isso é incrível. O Pedrinho vai escolher a bola. Saiu do prego. Escolou a bola 14. Neri vai tentar fechar essa partida. Se matar essa bola, pode ganhar a primeira. Colou a bola 13. É a primeira partida. Primeira partida. Neri versus Pedrinho. É aqui na Arena Ex-Luke Paralacobarco. Grande organizador, Cássio. Pará, grande Pará. Grande organizador aqui, Paralacobarco. Representante Tony. Representante, Sr. Tony. Merites colou a bola 13. O jogo está bonito. Pedrinho tentou armar a bola. Colou a bola 11. Tentou colar a bola 11. Não conseguiu muito certo, não. Ele encaixou na bola 13. Não conseguiu matar. Deu mais uma oportunidade do Pedrinho. Ele pode rolar com... Não, não. Não, não. TINUQUINÃO do Recanto. TINUQUINHA do Recanto. TINUQUINHA do Recanto. É o campeonato presente do Brasil e Região É isso aí Campeonato da cidade do Brasil Mata mais Ganha a primeira partida 1 a 0 1 a 0 Vai para a segunda partida Ok Obrigado